Projeto então, a gente vai fazer esse disco, lado A e lado B, um take único de cada um, então não pode errar. E aí esse disco eu vou entregar pra vocês e vocês vão presentear os fãs, não sei como, um fã de vocês vai levar esse disco pra casa. Algum sortudo. Mas eu vou tentar lá. É tua mãe? Ou eu também vou ficar na galinha lá, ligando. Vai aqui, né? Então vamos aí. Vamos gravar, a hora que eu abaixar a agulha no vinil, fizer assim. Tá valendo. Baixa a cabeça e vamos lá. O vinil tá cortando, velho, né? Calma aí, tá cortando, velho. Bora. Um, três, quatro. Ah, velho. Tem o vinil cortando lá, cara. Qual é? É eco, velho. É eco. É eco. Alguém, por favor, responda. Meu eco não me contrapou em bem. O meu eco nunca me questiona, minha sombra não dancha muito bem. Alguém, por favor, por favor, meu eco não acrescenta nada mais. Meus olhos já viram que é daqui. O abraço da minha sombra não me satisfaz. O meu eco, o meu ego, o meu bingo também. O meu bingo também. Minha sombra não conta. O que eu quero é te ouvir também. O que eu quero é te ouvir também. Então, me responde. A ideia de gravar direto pro vinil é retomar o primeiro tipo de gravação, que era direto do estúdio, com um cone. E não existia nem o que a gente tem hoje, que é o microfone. Era direto, o ar se movimentava, entrava por esse cone e uma membrana subdecia. Tinha épocas até que, pra gravar vários discos, eles colocavam a orquestra e umas 12 máquinas dessas. Então, a cada take, gravava-se 12. E que época foi isso? Próximo take. Mais 12. A gente tá mil grau nesse disco que é o Times Monkey. Que a gente lançou no finalzinho do ano passado e agora a gente tá, na verdade, parece que deu um refresh na coisa assim. Agora, da metade do ano pra cá, a gente tá super divulgando e acessando interiores e teatros e etc. A diferença é essa. A gente, antes de um formato super acústico, porque a gente também começou nessa história do ir lá na raiz da coisa, os primeiros músicos devem ter começado na rua, né? Enfim, então essa formação que a gente vai gravar hoje em vinil é a formação original pra cá. A gente vai gravar hoje em dia, né? A gente vai gravar hoje em dia, né? A gente vai gravar hoje em dia. E aí A gente vai gravar hoje em dia, né? A gente vai gravar hoje em dia. E aí E aí E aí Tchau, tchau.